Os estudantes mais ansiosos conseguem melhor níveis de preparação e um melhor resultado nos exames. É a conclusão de um estudo e um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Vamos perceber as razões. É a nossa convidada Isabel Ourinho, psicóloga da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. E é uma conclusão contrária ao que seria esperado, previa-se que a ansiedade pudesse penalizar os estudantes. A verdade é que a ansiedade tem vários níveis. Não é um código binário de zeros e uns, em que se tem ou não se tem. Há vários níveis de ansiedade. E nós no nosso estudo conseguimos constatar que é preciso algum nível de ansiedade para os estudantes se prepararem. Porque a ansiedade tem sido vendida essencialmente pela sua parte negativa. As suas associações de pressão, ansiedade, stress, burnout. No entanto, a ansiedade é algo que acompanha o indivíduo desde a sua existência e tem uma função adaptativa. E quando utilizada positivamente, portanto, estamos a falar do lado bom da ansiedade, pode ser altamente importante na performance dos indivíduos. Porquê? Porque eles podem canalizar esta ansiedade para um sentido de foco, de vigilância. Eles, perante um obstáculo, neste caso um exame ou um teste, vão querer preparar-se da melhor forma possível. Isso pode significar verem mais vezes a matéria, estudarem pelos sítios mais adequados e prepararem-se por forma a terem os melhores resultados possíveis. Portanto, se eu for desleixado, não estiver preocupado, faça uma tarefa. Isto não tem só que ver com os exames. Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser outra tarefa que seja exigente ao indivíduo. Se eu não me preparar e não antecipar obstáculos e não pensar naquilo que posso, no meu plano A, no meu plano B, C, posso ser prejudicada com isso. Portanto, foi neste sentido que nós encontramos que estudantes com níveis moderados de ansiedade... Portanto, uma ansiedade controlada, porque se ficar fora de controle pode ser bastante judicial. Passa para o tal lado mau da ansiedade. Portanto, se tivermos estes níveis mais moderados, pode ser altamente eficaz na consecução de objetivos como os testes escolares. Portanto, esse é um ponto positivo. Que outros pontos podem ajudar os alunos a ter bons resultados nos exames? Do ponto de vista da preparação é fundamental. E a ansiedade pode ser bem utilizada. Lá está, se nós soubermos lidar positivamente com a ansiedade, pode ser uma grande aliada. E a preparação aqui é muito importante. Nos estudantes do ensino superior, estamos justamente numa época de exames, que começa na Universidade do Porto, em janeiro, em fevereiro, eles estão sob grandes níveis de estresse. Se encararmos isto como um sprint, é complicado. Portanto, é preferível encararmos do ponto de vista de maratona. Ou seja, a preparação desde o início do semestre. E há uma série de aspectos básicos que são complicados principalmente para os estudantes que vêm do primeiro ano, porque a transição e os períodos de transição também estão cientificamente provados pela sua associação a mais ansiedade. Tudo o que é novo assusta. Portanto, ficamos mais preocupados. Portanto, jovens recém-vindos do secundário, perante uma universidade com professores que não conhecem, com um sistema diferente de ensino, adaptação muitas vezes a uma nova cidade, muitas vezes também a primeira vez que gerem dinheiro, vivem sozinhos e fazem uma série de tarefas, têm que tentar, desde o início, ter uma vida mais equilibrada. Portanto, não é deixado exclusivamente para a parte de exames, a sua preparação. Portanto, a dica é a preparação. Não há trunfos para melhores resultados nos exames. Mas, do ponto de vista de preparação, há uma série de variáveis que não podemos ignorar. Por exemplo, um erro comumente praticado pelos nossos jovens é se até o 12º ano praticam imenso desporto, no ensino superior, como acham que vão ter menos tempo, abdicam logo da atividade desportiva. E isso é negativo, porque o desporto é dos melhores ansiolíticos naturais que existe. E está provado que, se eu praticar desporto, vou ter mais facilidade e mais calma e tranquilidade na abordagem, por exemplo, de um problema. O exercício físico é, por exemplo, uma das condições fundamentais. A alimentação. A alimentação, de preferência, não deve residir em muitos graus de açúcar, açucarada, de gorduras, a cafeína, e também posso referir a bebidas energéticas, que muitas vezes são utilizadas de uma forma exagerada nesta fase particularmente. E há uma questão aqui basilar que tem a ver com o sono. Isto também não é só com os estudantes, também com os profissionais hoje em dia. Temos cada vez mais tarefas para cumprir, e quando sentimos que temos pouco tempo, normalmente a primeira coisa que cortamos é o sono. Mas o sono é fundamental na restauração da energia do indivíduo, e pessoas que dormem menos consecutivamente e de uma forma acumulativa, ficam mais ansiosas de uma forma negativa, têm mais dificuldade de concentração para estudarem, portanto, são capazes de ficarem um dia inteiro a tentar estudar e a não conseguirem, e isso gera ainda mais ansiedade, porque não conseguiram o resultado necessário, e até do ponto de vista de labilidade emocional, o que é que isto significa? Maior irritabilidade, maior dificuldade, e diferença e variação das emoções. Quem tem filhos em casa nesta altura vê como eles conseguem variar rapidamente entre um estado de suposta satisfação e bem-estar e um grau de irritabilidade imenso. Portanto, regras básicas do dia-a-dia são fundamentais? Do dia-a-dia e isto é que conseguirá permitir uma sanidade mental. Para isto é preciso a rotina, horários, ter um horário de estudo, alocar o estudo a dias específicos, a alternância entre estudo, que é o trabalho dos universitários, e períodos gratificantes, porque o indivíduo não consegue estar consecutivamente a trabalhar, só trabalhando. Há uma lei da gestão de tempo, que é a lei da alternância, que diz que nós só conseguimos ser produtivos se alternarmos com momentos de pausa. Podem ser, por exemplo, com exercício, podem ser, por exemplo, com estar com amigos, ou com pessoas significativas, porque suporte social, e suporte social aqui não é só estar com pessoas, são pessoas significativas. Também é uma almofada que contribuirá, sem dúvida, para a diminuição da ansiedade, ou mais que diminuição da ansiedade, lidar positivamente com ela, que é a mensagem principal que eu gostaria de segurar. Esta semana ficamos a saber também, através de um estudo, que as raparigas obtêm melhores resultados, e essa diferença está a aumentar. Como psicóloga, como é que analisa este? Este resultado? Olha, primeiro há mais mulheres atualmente no ensino superior, e normalmente porque têm melhores classificações. Não é à toa que se formos estudar os valores de ansiedade entre homens e mulheres, por norma, as mulheres são mais ansiosas do que os homens. Portanto, estão mais em estado de alerta. Estão mais. Mas, exatamente, alerta, vigilância, pelo que antecipam problemas, e têm uma capacidade de planear e de organizar uma série de tarefas que permitem chegar mais facilmente ao sucesso. Poderá perguntar, mas porquê que as mulheres, que normalmente perguntam, têm essa maior predisposição à ansiedade? Há uma questão biológica, sem dúvida, uma questão hormonal, mas há também, principalmente na metade do século XX e início do século XXI, a mulher adquiriu uma expansão no que diz respeito aos seus papéis sociais. Apenas dona de casa, passamos a mulher, mãe, filha e profissional, com necessidade de provar de sermos tão boas ou melhores do que eles. Com capacidade para muitas valências. Muito obrigada por teres estado connosco. Um bom fim de semana. Obrigada, igualmente.